Olá minha gente, tudo bem? Mais uma rapidinha das novelas. Mas antes disso, não esqueçam, inscrevam-se aqui no canal, deixe seu like para me ajudar e vamos para a rapidinha das novelas. Segundo Sol, Beto se afasta de Luzia e implora para Carola voltar. Beto e Luzia reviverão a história de amor do início de Segundo Sol. No entanto, Carola dará um jeito de separar os dois e seguirá os conselhos de Laureta, saindo de casa e indo para um bairro periférico. A vilã também tentará provar para o marido de que está apaixonada por ele e que o dinheiro arrecadado com a sua morte pouco importa para ela. A intenção é fazer o mocinho acreditar nela e não abrir espaço para Luzia. E o plano vai dar certo. Na casa de Dodô, todos vão cair na história. É aí que Valentim pedirá ao pai a que a perdoe e chame-a de volta para a antiga casa, fazendo o que ela quer. Não quero morar aqui, não assim, sem a Carola. E essa casa sem sua mãe não vai dar certo, dirá Beto ao filho. Agora eu estou morando sozinho, que vejo tanto de coisa que ela cuidava. Nunca parei para pensar que a roupa era lavada, passada, dobrada e guardada no armário. Responde o rapaz, que começa a relembrar as coisas boas que Carola fazia. Beto pergunta ao seu filho. Acha que devo procurar por sua mãe? É tudo que eu mais quero, pai. Meu pai e minha mãe juntos novamente. Mas se acha que vai ser feliz sem ela, é melhor se separar. Explica ele. Enquanto isso, Carola chega na parte mais miserável da cidade, no subúrbio ferroviário de Salvador, com casebres bem pobres e ruas de terra. Já na casa dos Falcão, todos comentam a decisão da vilã e se admiram com atitude. E todo mundo achando que Carola era fútil, só se importava com essas coisas. Ainda está em tempo de pedir desculpas a ela, Beto. Você também, Valentim. Dispara, Naná. Vou procurar Carola. Vou pedir desculpas. Vou pedir para ela voltar para a casa dela. Aquele apartamento é de Carola. Meu pai é a casa dela, diz Beto, que vai até a nova moradia da Dondoca, que toma banho em uma situação precária. Nesse momento, ela é surpreendida pela dona da casa, que afirma, Carola, tem um tal de Miguel ali me procurando. Ela então arregala os olhos e pergunta, Miguel? Carola chega na sala de forma séria, arrasada, e diz, é humilhação demais você me ver nesse lugar. Espera, deixa eu falar. Eu quero que você volte para casa, Carola. Não faz nenhum sentido você morar aqui, diz ele. Para mim, não faz nenhum sentido eu voltar para aquela cobertura sem você. Só volto se você voltar também. Revela, dando a entender que os dois vão voltar. É isso aí, minha gente. Será que Miguel vai aceitar novamente Carola na novela Segundo Sol? E rapidinho nas novelas está chegando ao final. Mas antes disso, não esqueçam, inscrevam-se aqui no canal, deixem seu like para me ajudar. E um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.